Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Agromais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta terça-feira. Uma terça-feira mais calma nos mercados agrícolas e financeiros globalmente. Aqui no Brasil também não foi muito diferente. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no seu canal Agromais, 24 horas de agroinformação, votações e também notícias de interesse dos nossos produtores rurais de todo o Brasil. A gente começa o programa desta terça-feira conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar fechou novamente em queda hoje 0,6%. Vamos ver a nossa ilustração aqui, menos 0,6%. Cotação na moeda americana em números redondos R$ 4,92 no ensinamento dos negócios de câmbio desta terça-feira. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3 fechando com alta de um ponto percentual. De certa forma, acompanhando os mercados externos, o índice Dow Jones na Bolsa Nova York também fechou em alta hoje, 0,7%. O índice DAX na Bolsa de Franco na Europa havia fechado também em alta de um ponto percentual mais cedo. Destaque importante também para o petróleo. Depois de altas consecutivas nos últimos três dias, alcançando mais de 15% no acumulado, subiu 9,1% na quinta-feira, na sexta subiu mais outro tanto aqui, então de 3%, pelo que me lembro. Ontem subiu 7,9%, hoje uma estabilizada, uma estabilizada aqui, até com uma pequena queda. O preço, na verdade, continua lá em cima ainda, apesar desse pequeno recuo de hoje. 114,50 dólares o barreiro do petróleo tipo brentes, que é referência aqui para o nosso, da Petrobras e para o mercado internacional como um todo. Então o preço continua lá em cima. Na verdade, o recuo de hoje foi praticamente igual a zero, ou seja, os preços seguem em um patamar bastante elevado, refletindo as preocupações com os desdobramentos da guerra na Ucrânia. Não se sabe o que vai acontecer daqui para frente, hoje foi um dia um pouco mais calmo, mas expectativas aqui com relação às negociações que vão ser feitas agora com a visita do presidente Joe Biden à Europa para os seus parceiros na Altama de analisar mais sanções contra a Rússia, tentar ver se reverta a situação na Ucrânia, que é duvidoso por enquanto. Mercado de commodities agrícolas, soja fechou novamente em alta nesta terça-feira na Bolsa de Chicago, a gente vai ver a nossa ilustração aqui, 0,4%. Mercado basicamente refletindo as preocupações com a guerra na Ucrânia. É bom lembrar que a Ucrânia e a Rússia não são importantes somente em trigo e milho, mas também em óleos vegetais, principalmente no caso do óleo de girassol. Os dois, tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores e exportadores de óleo de girassol, um óleo bastante consumido no mundo inteiro, e em relação a 77% das exportações globais, ou seja, é uma concentração muito grande nesses dois países. Então isso, com essa questão da guerra, isso vem dando sustentação também aos preços desse tipo de óleo e isso acaba respingando e aquecendo também o mercado, os outros óleos vegetais, como é o caso da própria soja. Então o óleo de soja repercute essa situação e acaba elevando para cima também os preços do grão, do grão de soja, que foi o que aconteceu exatamente nesta terça-feira. Soja novamente em alta na Bolsa de Chicago. O milho teve um comportamento misto hoje, o primeiro contrato fechou em queda, depois o segundo fechou com um leve alta, que contrato de julho, 0,2%. O mercado comportamento misto aqui, com muita volatilidade no dia de hoje, pela falta de outras novidades que pudessem impulsionar mais os mercados, seja para cima ou para baixo. Mesmo caso do trigo, também com muita volatilidade hoje, contrato de julho, que acho que a gente está vendo, sempre a gente adota o segundo contrato, normalmente o mais negociado, para nossa referência. O contrato de julho fechou com alta de 0,7%, ainda refletindo toda essa questão das incertezas com relação à Ucrânia. Arroz em casca também fechou em alta, acabou acompanhando os demais grãos, alta de 0,7%. Vamos para a Bolsa de Nova Iorque. Nova Iorque com o algodão fechando praticamente estável hoje. O algodão foi impactado por alguns fatores técnicos, com falta de novidades, na verdade. Como normalmente o algodão compõe o petróleo, o petróleo fechou praticamente estável hoje. O comportamento do algodão acabou sendo muito parecido. O mercado sem muito direcionamento no dia de hoje, com diversos demais comuns também, com o mercado um pouco mais calmo, se comparado com os dias anteriores. Café Arábio, que em Nova Iorque também, com um dia de volatilidade, acabou fechando com leve alta de 0,2%, também por conta de alguns fatores técnicos. Lembrando também que tem ainda um fator de suporte por trás disso, que é a estimativa da OIC, Organização Internacional do Comércio, perdão, do café. Organização Internacional do Café, que estima aqui um déficit de oferta na atual temporada 2021-2022, é de 3 milhões de sacas de café globalmente. Então, isso aqui está dando uma certa sustentação ainda. Já o Robusta, em Londres, fechou em queda, 0,2% nos encerramentos do negócio do dia. Açúcar, açúcar bruto negociou na Nova Iorque, fechou em queda, 0,7%. Comportamento misto, na verdade, teve alguns contratos até que fecharam com leve alta. Pressiona o preço do açúcar, impressionou, particularmente nesta terça-feira, as estimativas de um crescimento na produção e consequentemente nas exportações da Índia, que é um dos grandes exportadores mundiais, concorda com o Brasil no mercado internacional. Para finalizar, temos aí o suco de laranja fechando em queda hoje, 2,1% nos encerramentos do negócio do dia. Cacau fechou em forte alta, 2,6%. Boi gordo aqui no mercado futuro da P3, com leve alta de 0,3%. Contrato de abril fechando a R$ 338,15 a roupa. E o dólar, como a gente já viu, com queda de 0,6%. Dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo dessa terça-feira. Eu converso agora com Maísa Romanello, ela é especialista da consultoria Safas de Mercado para o mercado de fertilizantes. Safas de Mercado investir em fertilizantes, o que é muito boa ideia, porque é um mercado que está bombando nesse momento. Maísa, muito boa noite, muito obrigado por nos conceder essa entrevista, prazer em conhecê-la, não conhecia ainda. Bom, conta para a gente, Maísa, como é que você está enxergando esse cenário? A gente tem um cenário um tanto nebuloso aí. A gente vê a nossa ministra da agricultura correndo do mundo afora, tentando garantir suprimento para a próxima safa, atual até que está garantido, embora com preço lá nas nuvens, né? Mas para a próxima safa a preocupação é grande, porque pode faltar fertilizantes. Você enxerga alguma mudança nesse cenário? Como é que você está vendo essa situação toda, Maísa? Muito boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente essa situação dos fertilizantes é uma situação bem delicada para os produtores nesse momento. A ministra, realmente, ela está indo atrás de outros fornecedores. Desde o ano passado, a gente já vinha com uma crise de oferta nos fertilizantes e o governo brasileiro já se movimentou para tentar garantir que esses volumes chegam ao Brasil, já que a gente é um grande importador e necessita de 85% do nosso consumo vendo essas importações. Então, a gente realmente é muito refém de cada acontecimento no mercado internacional e esse conflito está tendo um impacto muito grande nisso. A questão de faltar volumes para a próxima safra é ainda um cenário incerto que a gente tem no momento, mas o Brasil tem se movido para isso não acontecer, né? O ano passado, como eu comentei, foi já um ano crítico para o setor dos fertilizantes por conta de questões de oferta, que diminuiu a oferta e os preços subiram muito. E esse ano, essa nova crise com esse conflito realmente traz novas incertezas em relação ao fornecimento de fertilizantes, mas a gente já vinha se preparando por conta de outros problemas que a gente já passou. Então, o mercado, ele está buscando outros fornecedores e é difícil suprir todo esse volume que vem da Rússia. 23% do que a gente importa vem da Rússia, mas a gente está se movendo para que não falte. O que vai acontecer é realmente ter um pouco mais de dificuldade de negociar esses volumes necessários, quem ainda não comprou, quem ainda precisa comprar grandes volumes e é a maioria dos agricultores, porque a gente vinha esperando uma queda nos preços. Então, aquela perspectiva de adiantar as compras, como aconteceu em outros anos, que os preços estavam baixos, não teve nesse ano. A gente vinha esperando uma queda nos preços e agora com esse problema realmente tem muita gente para comprar e essa questão de oferta mais restrita. Mas faltar é um pouco cedo para falar que vai faltar. A situação mais complicada é para os potássicos, que a gente tem uma dependência maior, mas a gente está negociando para que isso não ocorra. O que vai acontecer é realmente preços muito elevados que a gente já está vendo desde já. Agora, Maisa, objetivamente essa questão da Rússia, está havendo uma suspensão de compras ou de vendas por parte da Rússia ou por enquanto é só uma questão especulativa? A Rússia é importante fornecedora para nós. Claro que já havia problemas antes por conta da própria pandemia, de defesa da pandemia, por conta de sanções anteriores contra a Bela Rússia, por exemplo, que é um grande exportador também de potássio para nós, com problemas logísticos sérios. Tem havido um corte no fluxo ou por enquanto é só uma hipótese, nesse caso da Rússia e do Bela Rússia. Da Bela Rússia a gente realmente já tem uma grande dificuldade para importar os potássicos e para a Rússia a gente também está tendo, sim, mais dificuldades para negociar com eles. É até um pouco complicado o Brasil negociar com a Rússia nesse momento, porque talvez possa ser interpretado como uma tomada de posição em relação ao conflito. Então tem essas questões de dificuldade de negociação, principalmente por conta das sanções nos bancos, mas não teve nenhum impedimento específico para os fertilizantes no momento. Então a gente pode, sim, continuar comprando, mas essas dificuldades de sanções bancárias e atrasos logísticos complicam a situação para a compra dos fertilizantes russos. Bom, a ministra esteve visitando aqui o Canadá, antes disso esteve no Irã, o Irã atrás de ureia, por exemplo. O Canadá também que é um grande exportador de potássio, não me engano é o maior exportador mundial, pelo menos o maior produtor. Já tem algum resultado palpável dessas visitas ou por enquanto ainda nada no radar? Bom, essas visitas são bastante positivas porque a gente estreita a nossa relação comercial com esses países que são importantes fornecedores. No Canadá, tanto no Canadá quanto no Irã, a ministra teve conversas positivas e teve respostas de que esses países vão aumentar as vendas para o Brasil. Então, realmente, foram visitas bem importantes, em momentos bem importantes para o Brasil, que trazem, sim, um resultado de maior... Estreita as nossas relações, trazendo mais garantias de que esses países vão fornecer os fertilizantes para a gente. O Canadá, ele é o maior produtor e exportador de potássicos do mundo e agora ele fica com uma grande autonomia com essas dificuldades da Rússia e Bielorrússia, que são os outros dois maiores. Então, o Canadá, apesar de dizer que vai fornecer para o Brasil, a gente não tem uma garantia de preço. Os preços realmente vão seguir muito elevados porque o Canadá vai ter uma grande autonomia para precificar esse produto e a gente vai estar competindo aí com todo o restante de mercados bem importantes, como a Índia, Estados Unidos, grandes consumidores dos potássicos também. Bom, é incerta ainda, então, a garantia de suprimento para a próxima Sáfrica, que está um pouco longe ainda. Agora, preço tem aumentado mais do que já aumentaram no ano passado. Como é que está esse cenário de mercado de preços? Então, a ascensão ainda do petróleo está subindo. Por exemplo, se supõe que os nitrogenados acabem acompanhando. Tem havido muita mudança, muita mudança abrupta nos preços? Sim. Nesse ano, era esperado que a gente tivesse uma... restabelecesse um reequilíbrio na oferta e na demanda. A gente esperava uma queda nos preços dessas matérias-primas e esse conflito realmente impediu que essa queda ocorresse. Então, os preços tiveram, sim, novos aumentos. A gente vinha com um mapa, por exemplo, em estabilidade e ele voltou a subir significativamente, chegando aí nos mil dólares por tonelada CFR, tendo um aumento comparado de fevereiro para março de 23%. E a ureia foi a que mais sentiu. A gente estava com a ureia em queda, voltando aos patamares de 600, 550 dólares. E ela voltou a subir drasticamente, tendo um aumento de 41% desde esse início do conflito até agora. Então, a gente vinha com uma expectativa de que esses preços voltassem, pelo menos, a uma normalidade. E aí, com esse conflito, eles voltaram a subir muito fortemente. Bom, para as safras em curso aqui, só de milho, pelo que se sabe, não faltou fertilizante. O problema foi só o preço. Só, entre aspas, né? Porque, na verdade, foi um impacto violento aqui no custo de produção. Agora, para a próxima safra aqui, nós temos uma safra de trigo pela frente, uma expectativa de um grande aumento na área de plantio. Os produtores são animados com os preços do trigo. Então, muito bom, até em função das repercussões da guerra aí. Vai ter fertilizante para aumentar a área de plantio? Para as safras de inverno, a gente tem, sim, um estoque ainda dentro do mercado. Então, e como esses produtores estão com os preços das commodities elevadas, o trigo dando grandes patamares de preços, a gente tem, então, uma boa relação de troca para a compra de fertilizantes. Esses produtores vão comprar mais esse insumo. Mas, para essa safra, a gente está, sim, garantido. Para essa safra de inverno, plantio de trigo, a gente tem estoque para isso. E também é um plantio menor quando comparado para a safra de verão, né? Então, a gente ainda tem um tempo para se programar até a safra de verão e para a safra de inverno, apesar desses preços elevados e um pouco mais de dificuldade para negociar nos fornecedores, a gente tem, sim, ainda um estoque que possibilite esse investimento. Perfeito. Bom, e para a safra de verão, muitos produtores aí têm me antecipado que se a situação complicar, a saída vai ser reduzir o próprio uso de fertilizantes. Tem gente que, imagina que até em função do preço, já estava pensando em reduzir aqui até pela metade dos fertilizantes, aproveitando a fertilidade latente que existe na da fertilização das últimas safras para tocar o barco adiante. Mas, realmente, é uma situação que vai preocupar bastante, não só para a próxima safra, mas, possivelmente, até para a seguinte, lá em 2023. Maísa, muitíssimo obrigado pela entrevista. A qualquer hora dessa, a gente volta a conversar para botar esse assunto em dia, que é extremamente importante. Eu conversei com Maísa Romanello, especialista da safra de mercado para o mercado de fertilizantes. Uma boa noite, muito obrigado, até uma próxima. Boa noite, um abraço, muito obrigada. Muito bem, vamos em frente aqui com o nosso consultor agromais desta terça-feira, uma conferida rápida aqui no nosso mercado físico. Olha, tem aqui a soja já, fechamento de hoje, em queda, praticamente de forma generalizada. Por quê? O dólar, praticamente. Mesmo com o Chicago fechando com leve alta, o dólar derrubou cotações internas aqui, porque, isso já vem acontecendo nos últimos dias, a cotação da moeda americana acaba neutralizando qualquer efeito externo de alta lá fora sobre os preços internos. Porto de Rio Grande, queda de R$3,00 para R$208,00 por saco. Paranaguá também caiu R$1,00, nesse caso, para R$202,00. No interior, em Passo Fundo Rio Grande do Sul, queda de R$2,00 para R$205,00. Estamos falando aqui de mercado à vista disponível, mas, basicamente, nominal, porque não houve negócio, praticamente, nesta terça-feira, em função da queda dos preços. Cascavela do Paraná caiu R$1,00 para R$198,00. Rondonóis também com queda de R$1,00 para R$185,00. Rio Verde, em Goiás, R$183,00, queda de R$1,00 também. Dourados, Mato Grosso do Sul, caindo R$2,00 para R$188,00. O que mais? Boi Gordo hoje estável, preço aqui, base São Paulo, mercado físico, R$348,00 a arroba. Bom, vamos em frente com as nossas notícias desta terça-feira. Notícia de maior importância hoje é o Ministério da Economia, que anunciou que as tarifas de importação sobre o etanol e de seis tipos de alimentos serão zeradas até o final deste ano, a partir do seu momento de amanhã já, e a tarifa que incide sobre bens e capital de informática e telecomunicações serão reduzidas em 10%. A expectativa do governo é de que a medida ajuda a conter a alta da inflação e dos combustíveis, mas alguns especialistas acreditam que o resultado não é muito garantido, não. As tais estimativas mostram que a redução a zero da tarifa do etanol poderá reduzir em 20 centavos o preço do litro da gasolina na bomba. Para o presidente da cooperativa dos plantadores de cana do estado de São Paulo, os preços do etanol devem segurar os da gasolina. Em abril, normalmente inicia-se a próxima safra e a oferta é maior. Então, para você não ter estoque, a única, as usinas baixaram o preço e assim aumentou o consumo. Em dezembro, com o preço elevado, caiu-se muito o consumo de etanol, mais do que o previsto. Então, agora, com essa nova medida também do governo de liberar os impostos, vai ter a opção de, se o combustível está muito caro aqui, vir de fora o etanol. Eu acredito que, com o início de safra, com essa medida, mesmo com o aumento de petróleo, os preços de etanol vão segurar também o preço da gasolina. Algumas entidades do setor, porém, acreditam que a medida enfraquece a indústria nacional. A União Nacional do Etanol de Milho, por exemplo, já afirmou que não vislumbra um resultado efetivo de redução de preços da gasolina nos postos e ressaltou que a medida desestimula investimentos, que no segmento ultrapassam 6 bilhões de reais na expansão de plantas já em operação. Para este analista de mercado, as tarifas zeradas devem ser prejudiciais às usinas brasileiras. Que zerando o imposto aqui de importação do etanol no país não vai impedir que o petróleo continue se valorizando lá fora, que é a causa do problema, né? Que é a causa da pressão de alta na gasolina, na pressão de alta inflacionária. Claro, eu não estou falando dos alimentos da cesta básica, que vão junto. Isso sim é uma coisa benéfica. Mas eu estou falando no caso do etanol em si, principalmente pelo aspecto das usinas, né? É basicamente o seguinte, atacar uma doença, mas atacando os sintomas dela e não a causa efetiva. Esse é o que está acontecendo no mercado, basicamente. A janela de importação, ela está fechada com e sem imposto de importação. Então, continua o preço de importação 8 a 10% acima do preço do mercado interno. Então, esta isenção do imposto de importação não deve modificar no curto prazo a situação de embarques para o Brasil. Inclusive, nós estamos no final da entre safra na região centro-sul, às vésperas do início de um ano de novo ciclo, quando deve haver um aumento de oferta e o esperado redução de preços ao produtor. Essa redução de preços deve tornar, portanto, ainda mais difícil a entrada do produto importado. Então, o preço deve cair ao produtor e espero que caia também ao consumidor rapidamente, mas isso vai acontecer não por causa dessa redução a zero da tarifa de importação. E o Banco Central, na ata da reunião do Comitê de Política Humanitária, o COPOM, indica que a taxa Selic, taxa básica de juros, economia, terminará o ano em 12,75%, que seria, segundo o Comitê, o suficiente para deixar a inflação de 2022 dentro da meta estimada. Segundo o documento, esse poderia ser o final das altas consecutivas dos juros básicos, que levou a Selic de 2% no início de 2021 para 11,75% na última semana. Bom, ainda voltando à questão lá da medida que zera o imposto incidente sobre importações de etanol e de alimentos, eu conversei agora à tarde com um analista de mercado de açúcar e etanol da consultoria Safra de Mercado, Maurício Moruzzi, que falou sobre esse impacto da retirada dos impostos, seja na importação de açúcar ou no etanol. Acompanhe o raciocínio dele sobre esse impacto, que em princípio pode ser negativo aqui, porque ocorre exatamente no início de uma nova safra de cana aqui no país. Não é muito bem-vindo, portanto, a uma medida dessa natureza, que parece mais de cunho eleitoreiro. Vamos ver o que diz o analista de Safra de Mercado. O impacto do açúcar vai reduzir os preços internos, mas não vai resultar em importação, porque nós temos mais do que altos suficientes, nós exportamos bastante. Para o etanol, não. Para o etanol, vai ter uma consequência de carregamento de desembarques de etanol aqui no país, em um momento em que o Centro-Sul está na véspera de começar a sua safra nova, 2022-2023, que pelo calendário começa em abril. Mas desde a segunda quinzena de fevereiro, nós já tivemos nove usinas antecipando a safra. Agora, em março, temos mais 20 usinas antecipando a safra. Ou seja, quando começar o calendário em abril, a gente vai ter pelo menos 30, 35 usinas antecipando a safra nova, quando começa o calendário. Então, quando está começando, e isso lembrando, Silmar, que essa safra nova, 2022-2023, é uma safra de recuperação. Que o volume de cana da safra passada, de 520 milhões de toneladas, vai para, no mínimo, 560 milhões de toneladas de cana. E grande parte dessa cana, 53%, 54%, voltada ao etanol. Então, dentro desse contexto, o que se faz? Se zeram o imposto de importação de etanol em um momento em que o Centro-Sul, a principal região produtora do país, já vai, naturalmente, sazonalmente, descarregar uma oferta grande de etanol no mercado. Então, isso vai ser muito negativo para as usinas, porque elas, naturalmente, já reduziriam os seus preços. Elas não precisam dessa medida, do que o governo está fazendo, de pegar o imposto de 18% de importação sobre um excedente da cota e zerar ela para que o preço caia no mercado. Então, isso foi uma medida, sim, que não teve muito análise e estudo, principalmente sobre o setor de cana-de-açúcar, que vem se recuperando de uma seca histórica, recorde, que quebrou a safra de modo muito intenso. Basicamente, essa leitura. E o detalhe, né, Silmar, que zerando o imposto aqui de importação do etanol no país não vai impedir que o petróleo continue se valorizando lá fora, que é a causa do problema, né, que é a causa da pressão de alta na gasolina, da pressão de alta inflacionária, né. Claro, eu não estou falando dos alimentos, a cesta básica, que vão junto. Isso, sim, é uma coisa benéfica, mas eu estou falando no caso do etanol em si, principalmente pelo aspecto das usinas, né. É basicamente o seguinte, atacar uma doença, mas atacando os sintomas dela, e não a causa efetiva. Esse é o que está acontecendo no mercado, basicamente. Pois é, uma medida de efeito duvidoso, que se sabe que realmente mais prejudica o produtor do que beneficia o consumidor. E pela inoportunidade, ou seja, de coincidir com o início de uma nova safra de cana aqui no Brasil, que normalmente já reduziria a tendência de aumento de preço do etanol, e também do próprio açúcar. E isso, considerando que é um setor que sofreu muito com geadas e secas no ano passado, está se recuperando agora, e recebe essa notícia bem no início de uma nova safra. Não foi muito bem recebido, não. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agromania desta terça-feira. Uma boa noite e até amanhã. Consultor Agro Mais Oferecimento Consultor Agro Mais Oferecimento Oferecimento Oferecimento